Você diz que não, mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Depois de tantas conversas tentamos nos entender Pra que viver o passado Se os seus braços estão...